O que é uma música divertida? Não joga! Beleza! Muito bem, vamos lá! A recapitulação faz tempo que não joga Então vocês podem, por favor, completar coisas que eu esqueci de falar aqui na recapitulação, tá gente? É, chama o gnomo aí pra fazer a recapitulação Ele não joga isso aqui, isso aqui ele não vai saber Bem, a história, né, começou com vocês explorando as ruínas de um castelo Que é o, esqueci o nome do castelo, Barnwall Lá em Varise ainda Tipo, lá no fundo do castelo, eles encontraram um artefato, que era um selo imperial, né, oriental de Minkai Que é o Amatatsu Seal Que é um selo que pertencia à família Amatatsu E ao encontrar esse selo, eles tiveram uma visão E a visão contou pra vocês sobre a situação da cemunha imperial de Minkai Que estavam todas Esse é o momento em que você vai colocar o link da visão no vídeo Porque tem o vídeo da visão Eu coloco o link no vídeo aqui Na parte da tela aqui Gente, clique aqui Pra assistir a visão, beleza? Eu não sei onde que o Caio vai colocar essa porra de link Mas quem é aqui? Nem eu sei Ou ali, ou de lá E depois dessa visão Então vocês sabiam que a última A última Herdeira Herdeira da família, né Descente da família Era a Meiko, né A tabelheira que tava com eles Então eles decidiram fazer uma grande viagem Pra atravessar o mundo inteiro Chegar até Minkai e clamar a coroa pra ela E existia um grupinho de pessoas pra ir com vocês O grupinho era Vocês, cinco, né Zanda Luri, Vayner, Dispectro e Yori São vocês quatro Nossa Um grupo com quatro pessoas, não cinco Zanda Luri, Vayner, Dispectro e Yori Mas os NTCs se preocupam com vocês A própria Meiko A Xolelu O Sangro A Koya E também a A fadinha que todo mundo gosta dela, né Spive E a Vicky A Kelda E Entraram pra caravana grande E viajaram pro Varizia Até chegar ao destino de vocês E a viagem Inicial Se deu Pra um local conhecido como A Terra dos Reis Linormes The Land of the Lord Kings Que é uma terra Uma temática Tanto com Vicky, né Um dia O Caio O nosso mestre Vai colocar a legenda Vocês vão entender o que que ele diz Com Linorme Não é um tipo de dragão Um tipo de dragão meio oriental E Vocês atravessaram aqui Uma boa parte do território Da Terra dos Senhores Linormes Os Reis Enormes E chegaram até a cidade de Kaosgard Que era... Pra chegar até a cidade de Kaosgard Que era a cidade Que serve meio como uma Uma espécie de ponte entre as terras Osterientais e orientais E também pra recuperar uma artefada Da família Amatatsu Que era a espada, né Que vocês viram na visão Porém, no meio do caminho Aconteceram algumas coisas Uma delas Foi que Vocês foram perseguidos Por um grupo de corvos Corvos E esses corvos Eram liderados por um corvo É plural metafórico Que tinha uma Uma pena vermelha no peito Que era o Que eles chamam de bloodfeeder, né Uma pena sangrenta E tipo Vocês espantaram ele Não lembro como vocês fizeram isso Falar a verdade Vocês lembram? Jogaram pedra Em um céu mágico Qual foi a ideia? Acho que eu ameacei Eu só tomo em um céu mágico Alguma coisa assim E ele fugiu E ele fugiu E tava tudo em paz Vocês passaram de boa Mostra que na época Ele não tinha fireball ainda É verdade Se tivesse uma fireball Era Puxa Passarinha assado Pro resto da semana Vocês continuam a viagem Foi uma viagem tranquila Não teve nenhum combate complicado Nenhum troll Nenhum dinoceronte, né No rio do caminho do caminho Até que Enquanto vocês acampavam Perto de uma ponte Pra continuar a viagem Um barco viking Desibarcou Na ribanceira do rio E vocês foram atacados Por um grupo grande De vikings Tivemos um grande combate Enfrentaram os vikings Derrotaram os vikings E tal E no final Quando vocês foram Interrogados Para descobrir O porquê diabos Eles estavam atacando vocês Ao fazer uma pergunta Pra eles Os olhos De um deles Se virou na órbita Pufff Simplesmente Eles estavam vendo Na parte da frente De repente O olho virou Eles viram na parte de trás Ele morreu Só de responder uma pergunta Mas encontraram Alguns indícios Eu já fiz Algumas provas Assim Na verdade A gente Já que ele morreu A gente interrogou O corpo dele Depois É verdade Foi speak of death É Eu consegui fazer Duas perguntas Só Eu não lembro Com essa Uma era Quem mandou eles Ele respondeu As Vigy Canalas Longas E o outro era Onde se calatava Eu acho que foi Caosgard Se eu não me engano E tipo Vocês continuaram o caminho De vocês até Caosgard Sabendo que Quem se deveria procurar lá Que era o As Vigy Canalas Longas E chegaram finalmente em Caosgard Que é uma cidade bem grande Aqui do Da terra dos reis enormes É a maior cidade Que a maioria Você já viu Com exceção do Vênude Provavelmente E tipo Andaram pela cidade Começaram a investigar Se entrumar na cidade Né Ficaram hospedados Numa estalagem Aqui de Caosgard Que foram Muito bem atendidos Por um Cervo de Keden Kaelin O deus das Bebidas aqui De Golarion e tal E Uma das pistas Que vocês tinham Aqui em Caosgard Era o nome do homem Que apareceu Na visão de vocês O Finis Naevald Que era o homem Que na visão de vocês Lá do Do começo Tinha comprado A espada Do avô da Meiko Então vocês foram Atrás desse homem E encontraram ele Já velhinho Cabelo branco e tal E Ele contou pra vocês Que a espada dele Havia sido recentemente Roubada Por um grupo Lá de Pessoas Pessoas estranhas Na cidade E conversa vai Conversa vem Chegaram a conclusão Que o responsável Por roubar a espada dele Era também Esse cara É o O cara que mandou O Zip Que está querendo vocês O As Vig Camelas Longas E tipo E o cara O Finis Naevald Ele meio que Pediu pra vocês Executarem uma Tradição Ufa Que é o Feudo de Sangue Que é se vingar De alguém Que fez mal a você Então ele pediu pra vocês Fazerem isso pra ele Bem Enquanto vocês estavam Investigando as coisas ainda Andando por um Caos Guard Vocês se sentiam tanto Quanto vigiados Tinha um garotinho Perseguindo vocês Tinha corvos Andando atrás de vocês Teve até uma situação Em que uma Mendinga Jogou um jogo Aliás Tinha um Repolho Nas vestes do Iori E ao passar perto De uma mendinga Ela gritou alguma coisa Tipo eu sei quem vocês são Sei o que vieram fazer Então vocês estavam se sentindo Meio Vigiados Tinha alguém Aqui em Caos Guard Tentando Intimidar vocês Ou deixar vocês Pieninhos Um adendo Que se a Dora Tivesse nessa história Ela ia ensinar Que ela não tem que gritar isso Ela tinha que roubar O recorre com a amiga Verdade Verdade Não gente Não é a mesma Dora No jogo de Aos Tatos A gente vai estar falando Com pessoas invisíveis O jogo inteiro Ah Tem que quebrar A 4FW Exato Verdade Mas a gente não está Quebrando a 4FW A gente não está sendo super Cortou esteve para todo mundo Só para mim Cortou esteve para todo mundo Fantástico Eu acho que Eu acho que Quem quer que esteja Mestrando Padrinhos aqui Não quer deixar o Stefan Falar alguma coisa Sobre quebrar a 4FW Beleza Beleza Em Rise of the Run Lord A gente quebrou a 4FW Uma vez Bem Ah Essa foi tão horrível Eu estou feliz Eu estou feliz que eu não entendi Continuando Porque eu quero continuar não entendendo Finalmente Ah tipo Esqueci dessa tia Enquanto vocês estavam se preparando Lá para ir até a fazenda Desse cara Do As Vig E tipo Tomar as providências necessárias Em relação a ele Essa mulher Ela virou para vocês assim No meio da multidão As Vig? Vig Canelas Longas? E tipo Ela contou para vocês né Que o amigo dela É um guia Muito famoso Muito importante aqui em Chaos Guard Chamado Ulf Ah E esse cara Tinha sido contratado pelo As Vig Para fazer umas rotas comerciais para ele E desapareceu Tipo Ele está mais de uma semana desaparecido Ela foi até a fazenda do cara né Do As Vig Ver o que diabos aconteceu com o amigo dela E chutaram ela de lá Chutaram ela Jogaram ela para longe etc E ela acabou sendo Ah Acabou fugindo de lá né Apanhando E tipo Ela contou para vocês E se pede para vocês também Já que vocês estão indo Para a fazenda do cara Tentar encontrar o amigo dela O Ulf Esse guia E Finalmente Vocês partem para a fazenda E chegando lá cara É uma cena de Difícil de descrever na verdade Tem um combate lá com Com os bardas dele Mais ele né E que tipo Rolou Teia de aranha Rolou vômito Rolou tudo aqui nesse combate E se eles conseguem Tipo Derrotá-los né De maneira Se conseguem derrotar o cara Sem causar algum dano Um ponto de dano nele Porque Ele precisou Tipo Polarizaram todos eles né E mataram boa parte dos soldados deles Quando vocês finalmente vão interrogá-lo Para saber se ele sabe de alguma coisa Novamente Mesma situação anterior O olho dele Virou em órbita Eu vou começar A rolar uns intimidation Com as pessoas Do tipo Ou você faz o que eu quero Ou eu te faço perguntas Chamada oral né É Queen surpresa Porém Infelizmente A esposa dele Que era uma bruxa Ela não tava sob esse feitiço né Sob esse encantamento De responder perguntas E morre em sequência Então vocês interrogaram ela Tipo Ela disse pra vocês né Que Eles estavam meio que preparando uma festa aí Nesse local Onde vocês chegarem Para comemorar a morte Do Senhor Do Do Senhor desse cara né Tipo De maior Quem servia E esse cara tinha morrido E tipo Como é a tradição Ulfen Alguém pode até morrer Fazer uma festa e tudo mais E Pelo que o marido dela Falou pra ela Ela acha Que tanto a espada Que vocês procuram né A Sui Shen A espada da Família da Meiko Quanto o cara O Ulfe Eles devem estar No 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 barco funerário do cara E com oferenda Pro cara que morreu É uma tradição Também tipo Colocar oferendas No barco das pessoas que morrem Ok Disse eu não lembravo Talvez eu não tenha falado isso Tem alguma chance We are going to crash a funeral E Ela disse pra vocês Agora deve ser mais ou menos Umas quatro da tarde Que o funeral do cara Deve ser na manhã Do dia seguinte Era pelo menos Estava sendo agendado Então amanhecer Ou Do sol É o funeral do cara E é um funeral viking E eles vão colocar o cara Num barco Pra botar fogo num barco Gente Deixa eu ver se eu amanhecer Do dia seguinte Porque Morreu não sei quem Da outra família E elas O pessoal não se vê assim E o lugar De onde eles querem sair Já tá ocupado É bizarro você falar Que o funeral tá agendado Sim Tá agendado Beleza A gente passa um corpo Depois do outro Eu pensei que é viking O próximo vai pra Iemanjá É mais questão de tradição Eles costumam fazer isso Ou nascer do sol Ou arporro do sol É meio Tradição deles Ou Quando o sol tá nascendo Eles fazem esse funeral Ou quando o sol tá se pondo É tradição deles Eles preferem o nascer do sol Mas se por alguma razão Não der Eles fazem o Pôr do sol Muito bem Já fizemos a recapitulação aqui O que vocês fazem agora? Saúde Eu acho que a gente tem que correr Pro Pra pira funerária Antes que a A pira funerária Vire uma pira funerária de verdade E Leve a espada E o Gui embora Não? É uma boa E beleza E vocês então Voltam pelo caminho Que vocês fizeram Pela estrada Em direção até Causgard Vocês chegam lá em Causgard E estão Indo em direção A caravana do Sandro Onde tá todo mundo lá Até que Até que No caminho Vocês tão meio que tipo Andando na frente né O espectro tá ficando um pouco pra trás Nesse momento espectro Você vê Você vê Num beco Ali no meio das ruas Uma voz Falando pra você Ei! Céu! Eu olho pra um lado Eu olho pro outro Tô vendo alguma coisa As pessoas As pessoas estão um pouco mais Na sua frente né Os companheiros né Todos os três aí E você olha né Em direção a esse som E num beco você vê uma mulher Encapuzada Meio que te chamando com o dedo Minha mãe me ensinou a não falar com estranho Você parece muito estranho E ela tá tipo Te chamando sabe Fazendo assim com o dedo E tipo entrando no beco Desculpa Eu não sou Ragnaros Ela tá te chamando Você vai Você não vai Tem alguém perto Tem alguém perto Olha As demais pessoas Tão um pouco mais a frente Sabe Tipo Você imagina Que se você chamá-los Talvez ela não Ela vai embora Vai lá Estevam Que pode dar errado Exatamente Não Não vou pra lá Eu vou embora Beleza Você vira Né Pra frente E você vê uma pedra Voltando na sua direção Eita porra Vem aqui logo A mulher tá lá com a mão na cintura Olhando brava pra você Com o dedo Venha sabe Isso aqui é side quest porra Que aceita Respeito ao trabalho dos NPC cara Daqui a pouco a gente Processado pelo sindicato É Que vai entrando em becos Com pessoas encapuzadas Só que tem uma coisa pra falar Pode falar aqui agora Ela faz um Coloca a mão na boca Se for no silêncio Sabe tipo Se for no sinais Preciso de descrição Para falar com você Ponta Em volta As pessoas passando Te chamam de novo Venha Mas só não pare de ouvi-la Sabe Tipo Vocês estão meio que Uns 10, 20 metros de vocês E tem uma rua Na frente de vocês Ela tá te chamando pra roubar com ela Ok Ok Eu vou Tipo assim Meu primo morreu desse jeito Beleza Mas eu quero manter uma distância respeitável dela Tipo Você entra no beco Ela tá tipo no começo do beco Sabe Você entra no final Tem uns bons 10, 20 metros de estudo de vocês E ela fala com a voz meio sussurrando assim Seu nome é espectro, não é mesmo? Sim Você anda com um grupo composto por uma elfa ranger Uma meia elfa meio escura também ranger Um meio elfo Um mago Adolescente Um samurai Ou pelo menos alguém que quis ser um samurai Um varisiano jovem E uma varisiana de idade Correto? Sim Correto E você é de Sandy Point, moça A gente tá andando junto até agora Mas beleza Também entre as pessoas que estão com vocês Também é uma jovem de Minkai, não é? Na verdade é de Sandy Point, mas A família sim Ela tem uma origem Minkaiense Minkaiense Minkaiana E o nome dessa mulher é Ameiko Amatatsu É, talvez você já esteja em Sandy Point também Tipo, ela começa a exaurir uma aura Maligna dela, sabe? E vai andando em sua direção Bem, já que é você mesmo As minhas suspeitas estão confirmadas E posso revelar quem eu sou pra você E ela começa a tirar o capuz dela É o diabo Quando Ela faz isso Você vê essa pessoa Com um... Um rosto muito risonho Ahá, te enganei, não é? Ameiko O que você tá fazendo? Ué Eu dou aquela, tipo, vermelhada Assim, tipo O que você tá fazendo? Ué, vocês não disseram que tinha Olha a calendária Deve ser primeiro de abril Vocês não disseram que tinha um pessoal estando encapuzado Perguntando por vocês? Achei que a melhor maneira de conseguir me disfarçar Sem ser perseguida E virando uma pessoa encapuzada Eu fico aquele... Sabe aquele momento assim Que tipo Eu abro a boca Levanto o dedo e... Fecho a boca Penso um pouco Olha... I'll do something Enquanto vocês estavam indo na fazenda Eu e o Sandro andamos perguntando E tirando informações por aí Segundo aquela mulher O que saca Alguma coisa assim Aquela mulher estranha Ela nos falou Que... Todos os guias da cidade Ah... Foram contratados de uma hora pra outra Por uma... Uma das guildas mercantes aqui De Kaosgard Basicamente A guilda conhecida como... Ah... Ah... Rimmer Hunners É isso mesmo? Peraí Deixa eu verificar se é isso mesmo Rimmel Ah, não, não, não Corredores de Rimmel É o rio, na verdade Prime... Prime... Prime Herbs É um rio que tem aqui Hum... Aparentemente todos eles foram contratados Uma hora pra outra pra essa guia Pra essa guia Pra essa guilda Então não temos muitas opções de guias aqui na cidade O único que aparentemente Não aceitou trabalhar pra essa guilda Foi exatamente esse Todd Ulf O amigo dela E... Mais alguma coisa que vocês descobriram? Bem, descobrimos onde fica essa guilda E que esse Todd Jaswig que vocês foram atrás Ele tinha contatos com essa guilda também Aparentemente ele trabalha pra ela de vez em quando Entendi Bem, vamos juntar as pessoas, vamos? Já preguei susto demais em você hoje, vamos? Ela vai passando no seu lado Vai passando no seu lado Dá tipo, mãozinha A gente não precisa ter pressa não Eventamente a gente alcança isso Ok então Ela puxa o capuz assim E tipo, dá a mãozinha pra você Tipo, faz a junina, sabe? Uhum Eu dou aquela tipo, vermelhada E vamos... Aquele movimento meio... Quadrado, né? Fael, na hora de digitar o vídeo Você tem que fazer uns doki doki No coração do Darkest, tá? Fazer choque Inclusive, Fael, você colocou o desenho errado no espectro, tá? Ah, é, droga pé Ele colocou o espectro antigo ainda No desenho da tela Pera aí, já arrumou A gente trocou o software de gravação, né? Tipo, há algum tempo já E tem que refazer as telas Aí a tela de digitar não tá feita até então A gente refez agora, mas esquecemos de De colocar esse detalhe Beleza Nas melhores famílias, nas piadas com mais frequência Esse pessoal que fica trocando imagem Não dá Beleza E, tipo, vocês percebem que tem uma falta do espectro por algum tempo, né? Em vocês Mas vocês olham pra trás e veem ele de braços dados com uma pessoa encapuzada Parou Vocês podem achar isso meio estranho, mas... Acho que ninguém deu bola E, tipo, vocês... Eu vou correndo até ele, tipo... Ei, Spectro, sua namorada? Eu podia tá com... Eu podia tá com o Kazoo, assim, tipo, nem da bola Ô, Spectro, quem é? Apresenta ela pra gente Tipo, quando ele fala namorado Tipo, quando ele fala namorado Namorada Puf! Daquilo overload no meu cérebro Tá aquela fumaça É... Não, é... 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 Eu olho pra ela pra ver se ela... Devo falar ou não Ela vira pra você, Iori Tinha aquela cara... Meio, tipo... Paligna, sabe? Tipo... Eu... Sou... O bicho, o papão Ele vai atirar Capa e você vê a Meiko, sabe? Bah! Meiko! Meiko! Spawn, não faz mais isso! Vamos, vamos, Iori, vamos Ela pegou pra nossa cabeça Spawn E... Tipo... Vocês finalmente chegam na caravana Com esse grupo de vocês aí E... Caravana, caravana, caravana... Onde é? Esse é um dos caravans Esse é um dos caravans que tá aqui Então, ela tá estacionada, né? Num dos distritos de Kalsgaard Que é o distrito, digamos assim, mais... Mais modesto de Kalsgaard Que é um lugar em que as pessoas não ligam pra... Caravanas ficarem Ou todas as pessoas ligam E tipo... Está... Todo mundo aí, né? Toda... Essa... Essa galera aqui Mais... A Oksaka Que ela ficou esperando vocês E assim que vocês... Chegam aí A Oksaka vem com a realização de vocês Assim, toda... Esperançosa Deixa eu achar a Oksaka aqui Oksaka Aqui Oksaka é essa tia aqui Então, meus amigos Diga-me Conseguiram encontrar o meu amigo Ulf? Ah... Ele não tava lá Parece que ele vai ser oferecido na pira funerária do... Esqueci o nome Ah... Eu não passei o nome pra vocês É Snorri... Stone Eye Se eu não me engano é o nome do cara É Snorri Stone Eye É... A gente tem que ler porque a espada da Meiko tá lá também Quando vocês mencionam esse nome, né? A... A Kelda Que tá aí perto, né? Ela tipo... Ela fala Snorri Stone Eye Tem certeza disso? Aham Ele é um conhecido e respeitado... Ahn... Ahn... Raider aqui De Chaos Guard É Raider ou Raider? Raider Duas coisas diferentes É o cara que faz os ataques Raider Não é Raider É o cara que faz os ataques Ele é conhecido como Mad Raider E ele faz vários e vários ataques, né? Tipo... Tipo... Pra várias terras ao sul, né? Tipo... Ele sempre é muito bem sucedido Consegue muito dinheiro e tal com isso Ahn... E... Nos últimos anos Ele tem ficado um tanto quanto... Isso é... Quem tá falando é a Kelda Ele tem ficado um tanto quanto... Mais afastado dos ataques Dizem que ele... Aconteceu uma doença misteriosa No último ataque que ele fez Ahn... Lá no... Mar Febril Lá no... Constituição do Sul Lá em... Parece dos Shackles, basicamente, né? Ele fez um ataque lá Contraiu essa doença estranha E desde então ele tem ficado um tanto quanto afastado Dos ataques Mas ele era... Tipo... Sei lá... Um dos caras mais... Ahn... Respeitados aqui em Chaos Guard O próprio... Enorm King aqui da... De Chaos Guard Que eu não vou lembrar meu dia nenhum agora Faz tempo Tinha esse negócio Tipo... Era... Tinha ele como um dos seus principais assessores Naquela época Porque ele era um... Um Raiden importante Aquele cara que não fez nada na última batalha Era um Raiden importante? Não... Aquele cara é o As Vig Ele é um dos... Juramentados do cara Ah, tá... Beleza... No outro... Que é o cara que teoricamente Via ser enterrado, né? Via ser cremado, né? Ele foi no Raiden Viken Ele era um... Um pouquinho importante aqui em Chaos Guard Sabe? Não era pouca bossa, não É... Pareceu Mas a... O que você quer falar? Então... Quais são os planos de vocês? Ir até lá e pegar a espada? É... Eu levanto a mão assim... A gente vai salvar o cara da Pira Funerária? Pode ser também Uhum A não ser que ele queira estar na Pira Funerária Eu não sei como é que funciona isso Provavelmente ele não quer Provavelmente Vai saber Antiga... A... Que é o da fala Antigamente Era comum cremar pessoas juntos A grandes... Grandes líderes Mas essa prática foi se tornada obsoleta E alguns diziam até mesmo Bárbara Há alguns anos Faz tempo que ninguém faz isso Pelo menos Há... A luz do dia Bom... Se a gente puder aproveitar enquanto a Pira não foi acesa Seria mais fácil pegar a espada Melhor a gente ir logo, certo? Também E quando você... Tem... Alpsaca perguntou Ué? Não tem enterro Porque enterro presumo que você vai colocar a pessoa debaixo da terra Desculpe... Desculpe... Na minha cultura fazemos enterros Não esqueci que aqui o pessoal queima as pessoas O funeral O funeral O funeral Amanhã de manhã, eu acho Alpsaca fala Hum... Duvido que vai ser amanhã de manhã Amanhã de manhã O rio... O ram flow, né? Que é esse rio que passa enquanto no Calgard Será cheio de névoa Por conta disso Eles irão atrasar O enterro Até o pôr do sol Como é que você sabe disso? Foi profética Sabe? Ela dizendo isso Ela diz Ah... A... A adivinhação é algo forte No sangue de minha família A irmã do meu pai Também conhecida como minha tia Hum... Era uma chamã do vento Muito poderosa Eu pego o espectro já na frente dela Diz Você sabe dizer quando ele vai casar? E com quem? Não, sinto muito The dark side, clouds, everything A minha tia era uma chamã do vento Não uma chamã do casamento Agora Eu tinha um primo que era uma chamã do casamento Mas eram distantes Não tenho ligação com ele sanguíneo Não posso ajudar Ele teve um divórcio? Eu fico pensando Tem algum lugar se tem algum chamã da piada ruim Ele tem censurado aí que diz logo antes de que piada ruim vai acontecer Um momento Aí ele fala o momento Eu acho que foi um oráculo É meio que uma maldição Porque ele não pode fazer nada pra parar a piada ruim Ele só sabe que ela vai acontecer Então, Mariana É um oráculo Existe um oráculo da piada ruim Tem uma maldição Tem uma maldição de oráculo que é... Tipo, ele sente o perigo Mas ele não consegue reagir ao perigo Então, ele sempre consegue perceber o perigo Na rodada de surpresa Mas ele não consegue agir Na rodada de surpresa Então, ele sabe engraçado Qual que é a vantagem? É aquela pessoa que tipo Alguém começa a contar uma piada ruim E ele já tá Puta merda Aí a pessoa conta E aí todo mundo Caralho, velho Só que o outro já tá sofrendo por antecipação Beleza Quais são os planos então? A Shalulu perguntou A gente vai até lá, pega a espada Depois a gente faz um featherfall Não, pera Not yet Dá uns níveis aí A gente precisa descansar primeiro do nosso combate Alguém perguntou aqui Em qual nível o ranger A Flá respondeu já Em qual nível o ranger ganha o primeiro animal? Eu não sei de cabeça O Flá respondeu o quarto Nível 4 Vocês vão acreditar no que a tia falou De que vai ser atrasado pra tarde? Hum... não Na questão de acreditar ou não É melhor a gente ler de uma vez A não ser que Alguém queira parar pra recuperar Ela vai roubar o negócio durante o funeral Então A gente seria melhor Como disse, se a gente descansar agora A gente sai No meio da noite Antes do amanhecer E vai lá Pode ser Que aí Ou a gente chegando antes do funeral começar Ou se a tia tiver certa A gente ainda aproveita a cobertura da neblina Pode ser Já dizia o velho Eu olho assim Pra mim Nossa, isso foi tão sábio Eu não costumo falar isso Já diria o velho adiantado Minha cabeça tá doendo agora Deus ajuda quem cedo madruga Eu não sei qual Deus vai ajudar a gente Mas eu tô com uma vaga pra divindade aqui Então Da mesma maneira como a gente pode Tentar pegar a espada Sem que as pessoas vejam a gente A gente não seria um alvo fácil Pra quem quer que seja Atrás da gente Naaaaaam 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 Ok Tá muito paranoico Beleza Ah Então Falou o cara que não queria entrar no beco Então Amei que fala Bem Eu acho que eles vão voltar então Para mim onde estamos hospedados Para descansar Para o dia seguinte certo? Uhum Uhum Aham E beleza Eles se despedem aqui das pessoas Algo que saca fala Eu posso ficar aqui na caravana? Eu tenho medo de andar por aí sozinho Podem ser que queiram bater em mim de novo Ah, o plano da caravana é aquele ali ó Pode ficar assim, pode ficar assim Fique à vontade Eu aponto pra alguém que não sou eu Você aponta pra uma das cozinheiras ali né Quanto tempo a gente vai descansar? Oi? Quanto tempo a gente vai descansar no total? Ó Agora são mais ou menos umas sete da noite Se vocês viram oito horas vocês acordam Madrugada né Basicamente Meio da madrugada É a ideia Então A caravana né Tá mais ou menos Aqui No Bonny Quarker Que é a região Mais Empobrecida aqui De Kausgard Ela tem história Porque as pessoas aqui São apenas Pele e osso Bonny Quarker Aí vocês tipo Atravessam aqui A região Da cidade né E chegam até aqui The Hunting Serpent Inn Que é onde vocês estão hospedados Vocês lembram desse lugar aqui Vagamente Eu acho que a gente ainda não teve uma briga por dentro Não Você só lembra de tavernas que você destruiu Muito obrigado a isso Mais ou menos Ou que jogaram pimenta na sua cabeça Então essa aqui é a plaqueta do lugar né Que o clérigo O clérigo O clérigo não 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 Até o quarto, especificamente o quarto em que o Iori estava hospedado. Ei, meu quarto! Cacete, eu falei pra você arrumar suas coisas antes de sair. Mas não tava assim, eu acho. Eu acho. E tá tudo completamente bagunçado, revirado, sabe? Eu vou até lá, tipo, cadê o... O meu Spalbook, o Tayagama. Olha, essas coisas importantes você tinha levado com você, imagino eu. Você não deixou o Tayagama no meu Spalbook aí. Beleza, então. Mas outros livros que você tinha aí, tipo, aquele grimório que tiveram, tudo revirado, jogado pelo chão, sabe? Alguém, tipo, fez, tipo, tava procurando alguma coisa aí no seu quarto, sabe? E o Toti, me desculpe, senhores, eu não ouvi nada, apenas aconteceu. Me desculpe, meus senhores. Spive! Tô gritando pelo Spive. Ninguém ia levar essa bosta, relaxa! Ela não tava aqui com vocês, ela ficou na caravana. Droga, eu achei que era ela. Tá, eu tô procurando pra ver se levar alguma coisa. Vocês vão procurar no quarto? Ah, eu tô procurando umas coisas pra ver se... É, eu falo que vocês procurarem todos os quartos deles pra verem se tem alguma coisa faltando. Então, vocês dão uma boa conferida nos quartos, né? E, aparentemente, nenhum dos outros quartos foi perturbado, só o quarto do Iori mesmo. E, Veynard, quando você tá, tipo, de passagem aí, e o Iori tá lá, catando os livros dele, juntando, né? Você vê, no meio do chão, uma enorme pena. Que é uma penona, assim, sabe? No chão do quarto. Detect Magic. É um avestruz. Pena não é málica. É apenas uma pena mesmo. Que pena. Ah, vai tomando seu custo, Tepa, eu vou sair desse jogo. Caralho, é uma pena de que animal? Animal de nature, hein? Isso aí, deve ser. Não precisa rolar. Oh, shit, faltou... Faltou só os bônus aí. Aparentemente, meu personagem trocou de nome. Oi? Pera aí, que os bônus não foram. Ah, tá. Você mudou o nome e não mudou os macros, né? Ah, então. Tá, eu falo quanto dá. Quanto tem pra somar. Quanto dá? Quanto tem? Pega o resultado de nature aí e soma com 15. Beleza. Olha, Rafael, parece, pelo formato dela, uma pena de curvo. Mas pelo tamanho dela, cara, tipo, não é uma pena de curvo. Tipo, ela é muito grande. O formato dela, etc, lembra muito a pena de curvo. Mas pelo tamanho da... Existem o Air Corvus aqui? Que é bicado por um corvo vira... Talvez exista. Não sei se dizia. Existe a chance. Mas também tem... Eu acho que existe uma versão maior do corvo aqui em colar. E... O meu instinto de jogador me distengu, talvez. Ah... Ah... Ok. Seria na aula de local, talvez. Sim. Não, isso é na aula de player. Ah. Poderia ter informações por aí sobre uma pena de cor ou desse tamanho nisso. Tá, eu vou para o meu quarto e começo a arrumar as coisas. Meio emburrado. A Ingrid, que é a garota que trabalha aí na... Na taverna, né? Ela, tipo, se... Tipo, se voluntaria para te ajudar a arrumar as coisas. Então, ah... Tá aí. Deixa que eu lhe ajude, senhor. Deixa que eu lhe ajude. Deixa eu pegar os livros e tal. Sabe? Essa garota. Pô, valeu, Ingrid. Eu ia demorar para arrumar isso aqui. E aí eu vou lá conversar com o pessoal. Não é tão puto. O Toti falou aqui, por conta da casa, o dia de hoje, que ele está completamente consternado pelo que aconteceu, sabe? Tipo, como podem ter invadido aqui e tal. Tipo, vocês percebem que, seja lá o que for, que invadiu esse quarto, não entrou pela porta da frente. Ele garante para vocês. Ele esteve lá até ele ou algum guarda e ninguém entrou pela porta da frente da taverna. Ela espera nem uma porta da taverna. Ela tem mais de uma porta. A janela do quarto estava aberta? Estava fechada. Mas ela não é possível desabierta por fora, né? Cadê alguém que manipula o tempo para ver o passado numa hora dessas? Pois é. Aí, de repente, em outro lugar, em Chaos Guard, tem um viking que estava bebendo uma garrafa de hidromel e, de repente, a garrafa se enre de novo. Oh, o que é isso? Ele volta a beber. E tem um cara encapuzado lá perto, dando uma risadinha. Enquanto isso, tem outra pessoa que vai beber um cara mais refinado, vai beber aquele vinhozinho todo chique, só que ele erra o vinho e derrama tudo na roupa. É bem pra ele. Aí, isso aconteceu em Quintargo, cara, e, de repente, isso aconteceu em Quintargo, cara. Tá, tipo... Bom, quem quer que tenha vasculhado em meu quarto, ou qualquer coisa do tipo, estava procurando alguma coisa nossa. Seria bom a gente sair durante a noite mesmo? Ah, mas o mais importante, ele encontrou essa coisa? Eu não sei, a gente deu falta de alguma coisa? Não, não levou nada. Ele só, tipo, investigando vocês, saber quem vocês eram, sabe, basicamente. Mas ele não levou nada. Tá, essa parte eu não sei, mas, tipo, não sumiu nada. Tipo... Não, não sumiu nada. Tipo, ele não estava levando nada de vocês. Só revirou as coisas, basicamente. Virou, investigou, mas não tinha nada de valor no seu quarto também. A verdade é essa, sabe? Como assim? E todas as minhas figurinhas? Não, não levou as figurinhas dos heróis de... E a minha coleção de Tazos. E os meus Beyblade. Pô, se ele tivesse levado, eu teria ficado muito puto. Aí eu ia tacar bola de fogo na cidade inteira, até achar. É, soar Nenemy. Bola de fogo na cidade inteira, até achar. Meu action figure do Ragnaros matando um pombo, né? Essa aí é de colecionador, cara. First edition. Outras action figures do Ragnaros, só 18 plus pra comprar. O Ragnaros não tem idade pra comprar. O Ragnaros só lá em compra. É. O Ragnaros não tem idade pra comprar isso ainda. Tá, e o que a gente faz agora? A gente vai descansar. A gente descansa. Monta a glória. Seria tão bom se na vida real eu pudesse simplesmente apertar dois botões e arrumar um quarto, cara, que é tão lindo. Com certeza. Seria tão bom se eu tivesse dormindo numa taverna, de repente chegasse uma garota se oferecendo pra Maio pudesse ir embora. Eu não tenho o livro em português, eu tenho só o livro em inglês, Nark. Beleza. Então, vocês, tipo, dormem aí, né? Tipo, eu imagino que o Yorio vai ficar com o olho aberto a noite inteira pra, por causa da... Com medo de um corpo gigante entrar pela janela dele, sabe? Cagar na cabeça dele quando ele dorme. Eu tô dormindo embaixo da cama. E isso até eu não bater de noite no quarto de ninguém. Beleza. A noite, você não tava conseguindo dormir, você, tipo, não tá conseguindo dormir nenhum. Você tem que dormir em algum lugar, senão... Tá, tipo... Eu vou bater no quarto de Domeico. A chaleira não tá aqui, tá? A chaleira não tá aqui. Você levanta pra tomar água à noite, né? E você vê o Yorio batendo no quarto da Domeico. Quem que levanta, que eu não peguei? O Spectrum. Ah. Meico! Ah, eu levantei? Você levanta pra tomar água e você vê o Yorio batendo no quarto da Domeico. Você não consegue nem falar baixo de noite, né? Ah! Tipo, você bateu na porta em vez de falar Meico! Não, foi... Meico! É tipo gato, sabe? Só acordou o quarteirão inteiro. Ô, Meico, você tá me ouvindo! Não é que eu sou tipo gato, não. Catarina e Fred de falar um bafo. O Yorio começa a arranhar a porta e meia. Ok. Tô lá meia-no, quer dizer... Chamando a Meico. Ah, eu levanto, abro a porta. E foi, Yorio. Ah, poço, Domeico. Aquela cara, tipo... Aquela puta cara de ciúme, sabe? Pode, pode. Entra aqui. Valeu. Valeu. Ela dá um tchauzinho pra você, Spectrum. Boa noite, Spectrum. Boa noite, Spectrum. Vou dar tchau pra ele. Torre o modo, moleque desgraçado! Tá bom. Eu vou pra cama Domeico. Eu vou pro meu quarto. Feliz que a Meico me deu boa noite, mas triste ao mesmo tempo. Eu mando um message na cabeça do Spectrum. Um a zero. Filha da puta. Aí o Spectrum tá pensando, por que o Corvo não for no meu quarto, né? Seja quem for esse Corvo, eu vou contratar ele de um. E beleza. E, tipo, vocês dormem, acordam. E no outro dia, vocês... No outro dia de madrugada, né, mais ou menos, acordam? Acho que umas 5 da manhã, mais ou menos. A cidade de Kalsgaard tá toda coberta por uma névoa muito forte que tá vindo do rio. Do Rhyme Flow. Ok. Caio, essa névoa, ela parece ser natural? Parece, parece sim. Beleza. O que você fez fazer? Queria voltar a dor, hein? Mas vai ter a pira funerária agora ou não vai? O que a gente tá fazendo aqui nessa hora da manhã? A gente vai impedir que a pira funerária... Vocês estão... Cortou, Estevam? Contou pra mim. Cortou. Dá uma cortada. Eu disse que a gente vai impedir que a pira funerária vire uma pira funerária. E isso tem que ser 6 da manhã? Ia ser de manhãzinha, né, ao nascer do sol. Mas, segundo a mulher lá, ela falou que ia ter uma névoa forte e seria postregado até o pôr do sol, por conta disso. Beleza. Vamos descobrir onde está isso que tá acontecendo. Beleza. Então, vocês saem aí de madrugada na cidade, cidade de madrugada, 5 da... Já tem gente levantando, o padeiro já tá fazendo pão, sabe, esse tipo de coisa. E vocês perguntam por aí, aonde vai ser o enterro do Snorri e Stoney Eyes? Oi? Funeral. Funeral. Com o enterro na cabeça. E, tipo, todo mundo sabe, sabe? Tipo, ele é uma pessoa famosa, conhecida na cidade, então todo mundo sabe. Ah, o funeral dele vai ser numa ilhota que tem aqui em cima de Caldgard, conhecida como... E ele é conhecida como o quê? Ponta da Lança. Ah, tá. Spear Point. É uma região, uma ilhota que tem aqui em Caldgard, que é conhecida pra ter os funerais importantes, sabe? Então, é basicamente a casa funerária de luxo da cidade. Então, nós estamos lá e tal pra isso. Fica na foz do rio aqui. Ok, Paulo. Como é que a gente chega lá? A Caldda fala, não é difícil, tem o serviço de barcos que transporta as pessoas de um lado pro outro. Caldda, o barco, se eles estavam esperando começar o funeral daqui a pouco, ou que o barco dele já deve estar lá? Não, tem o serviço de barcos, de ferry, que transfere as pessoas de um ponto pro outro. Não, não, não. Eu quero saber se a pira funerária já está lá pronta num barco. Provavelmente já. Se ele seria cremado ao amanhecer, deve estar tudo pronto já. Então deve ter cedo ainda. Vamos embora, então. Beleza. Vocês vão até lá, então. A minha sabedoria recém-adquirida me diz que talvez seja melhor a Meiko voltar pra Caravana e avisar o pessoal que talvez a gente precise de uma saída rápida. Então deixa o motor ligado. Beleza. A Meiko fala, deixa comigo, eu farei isso. E a Meiko coloca o capuz dela, né, e some pra lá. E eu passo pra que a Calda vim com a gente. Eu irei com vocês, pode deixar. Eu mostro o caminho. E a Calda vai guiando vocês aqui por... Por Caos Guard, né, tipo, o sol ainda não nasceu. Vocês chegam até aqui no porto de Caos Guard, contratam um barquinho, sabe, pagam míseras... Umas passas de prata pra fazer a travessia. E o barquinho leva pra vocês até essa ilhota, que a gente chama de ponta da lança. E aí está essa ilhota. Aqui. E vocês chegam lá, mais ou menos, literalmente, ao pôr do sol, né, quando o sol começa a sair. É o pôr do sol, né, quando o sol começa a sair, Paulo? Desculpa, é o nascer do sol. Você está misturando com a Orc Cthulhu? E, tipo, e vocês veem uma quantidade bastante grande de pessoas aí em volta. A Safety tem até Half Giants aqui. É. Tem até Half Giants aqui. Tem? Tem. Olha o tamanho dos soldadinhos, olha o tamanho das mulheres serventes, cara. É uma aliquinha forte, cara. Eu dou uma cutucada assim no pessoal. Vai ter vômito pra todo mundo aqui? Eu não sei, a gente vai precisar estar contra eles. Qual as Andalúrias que eu tô com a gente? Em duas Andalúrias, mas peraí. A Xarelou não tá com a gente, não. A Xarelou não tá, é verdade. Quem tá com vocês é a Kjelda. Quem tá faltando aí? Tá faltando o Vaynerd, né? Pronto. Todo mundo aí, mano. Estou gostando de dizer que eu peguei o... Hoje eu pedi auxílio ao Espírito dos Céus. Eu achei que você tinha pedido pizza. Não, ainda não encontrei esse Espírito. Tá. Zandallúria, você consegue ir até lá sem chamar a atenção e ver se a espada tá lá? Eu posso tentar? Kjelda, como feio é a gente interromper o funeral? Tá vendo todos esses homens aqui? Ah. Todos eles vão atacar a gente. E aquelas mulheres também. Ponto pra barmina. Alguém não vai atacar a gente nesse lugar? Talvez o morto. Talvez. Talvez o quê? O morto. Talvez. Talvez, nunca se sabe. Uma das barbeiras é um necromante nível 15 que tem Resided. É só o part-time job dela. Sempre tem um necromante. É, sempre tem. Tá bem aqui. Olha, fica a dica. Se eu soubesse desenhar, eu faria uma necromancer no estilo anime, vestida de French maid. Num daqueles neco-café. Toda a humanidade tá feliz que você não sabe desenhar agora. Ah, eu ia fazer uma kawaii. É, o Caio. Oi. Tem como eu fazer o Falcão dar uma voada e procurar onde tá a pilha de coisas ou não? Tem, tem sim. Olha, eu posso deixar alguém invisível também. É, mas eu prefiro só ir lá procurar ou mexer nas coisas depois que a gente já souber mais ou menos onde o negócio tá. Tá. Beleza. E o Falcão pôs no seu braço, né? Você fala alguma coisa pra ele, dá alguns sinais pra ele, aponta e tal. E ele parece que entende as ordens. Ou isso ele aprendeu pra nossa cabeça, um dos dois, se eu não tenho certeza. De qualquer maneira, já estamos, é, já é um avanço. O nome do seu Falcão é Frederico. Não, não sei. O Frederico gosta muito de penas pra ele poder ser um Falcão. Tipo, ele dá uma boa volta aqui, né? E tipo, tá vendo aqui o barco viking que vai ser usado pro funeral dele? Não tá pegando fogo aqui, diferente do desenho. Tipo, ainda não foi aceso a pilha, né? Pira funerária, não pilha. A pira funerária. E, tipo, esse barco aqui, aparentemente, é um barco que fica em tradicional, sabe? Um long ship que foi improvisado pra ser um barco funerário. Então, tem umas tábuas que foram colocadas aqui em cima. Tipo, por baixo dessas tábuas deve ter um compartimento de remos normal. E tem uma espécie de alçapão que dá pro andar de baixo. Aqui na parte de cima não tem nada além do corpo e da pira funerária. Qualquer outra coisa que tenha no barco deve estar aqui na parte de baixo. Beleza. Eu falo pras pessoas que talvez a gente tenha que entrar ali no compartimento de debaixo do barco e pegar a espada. E a gente já era bom fazer isso antes do barco pegar fogo. É. Você tem uma maneira de esconder a gente? Eu posso deixar uma pessoa invisível. Uma pessoa? Uhum. Nesse momento, alguém cutuca vocês por trás. Eu tenho uma ideia melhor, meus amigos. Ei! Quem é você? Ai, meu Deus! Cacete, mulher! Desculpe-me, o meu povo é conhecido por ser silencioso. Ah, tá, mas qual sua ideia? Bem, por que ao invés de entrarmos no barco agora, que ele está ancurado, não fazemos enquanto ele está solto na água? Pegando fogo? A sua ideia é a gente invadir um barco solto à deriva no meio da água pegando fogo, ó. Cara, que da hora! Eu acho fantástico, a gente nunca fez isso. Vocês não ouviram a minha última frase. Sim, usando caiaques. Ok, a gente pode chamar outra parte. Essa mulher, daqui por diante, vai ser paga para fazer todos os planos dessa parte. Eu acho que eu finalmente achei alguém com ideias melhores do que o Gareth. É só o que tem wisdom no grupo, né? Todo mundo tem. Eu acho, na verdade, menos o Yuri. Eu acho uma ideia fantástica. E que dá fome, hein? Vou lhe explicar melhor. Eu tenho, mas eu ignoro. Vou lhe explicar melhor a minha ideia. Sub o manto das névoas que irão se estender durante tarde, os caiaques não serão vistos pelos vikings. Podemos entrar e sair do barco sem ser vistos. Levando de lá o que quiseram de lá. Especialmente a espada que busca o meu amigo Ulf. Além disso, os caiaques são muito silenciosos. Conseguem cortar a água e uma faca na manteiga. Ninguém vai perceber. E não se preocupe com o fogo. Moça, você me ganhou quando você falou barco à deriva pegando fogo. E não se preocupe com o fogo. Tá vendo ali, ó? Ela aponta para a pira funerária. Não vai pegar fogo de uma vez. Vai demorar alguns minutos para fazer isso. Temos pelo menos uns bons 20 minutos para ir e voltar. E eu iria o seguinte. A gente vai fazer isso. E eu aposto que a Shalalu nunca invadiu um barco pegando fogo na calada da noite. Cara, ela vai achar muito da hora. Ela vai achar maravilhoso. Eu olho para ele com toda a cara de tipo, não, não vai. Ela vai querer te matar. Mas eu vou achar maravilhoso. Ok. Algumas chances disso dar errado? Nenhuma, Yuri. Nenhuma. É só a gente falar para ela depois que a alternativa era a gente matar, sei lá, 50, 60 pessoas. Um funeral inteiro. A gente vai precisar de mais funerais. Exato. Igual um amigo meu, cara. Uma vez ele estava jogando de necromante. E ele chegou numa cidade, né? E a gente, tipo, era proibido entrar zumbis. Aí o que ele fez? Ele foi no cemitério, criou mais zumbis para enterrar os zumbis que ele tinha trazido. Bom. Ah, inteligência. Bem, o que acha do meu plano? Campeão, não é? Cara, é muito da hora. O seu povo é tão sábio quanto silencioso. Eu só acho que antes de começarmos isso, seria bom praticar um pouco o caiaque. Imagina que vocês não tenham andado de caiaque nunca na vida de vocês, certo? O que é um caiaque? É um pequeno barro. Eu tô ali no cantinho fazendo uns face spawn. Caiaque é um tipo de foca, Yuri. Você monta mel e elas nadam de... Eu tô invocando o espírito do Katsu aqui. Tem mãos fantasmagóricas. Tipo, um face spawn não é o suficiente. Ok. Tá bom, onde é que a gente pega caiaque e treina? Venham comigo, venham comigo. Tipo, eu vou demorar um tempo para conseguir os caiaques. Se vocês quiserem fazer alguma coisa enquanto isso... Eu acho absurdo que você já vá conseguir caiaque para a gente, mas de qualquer maneira... Encontro vocês às 5 da tarde ali. Ela aponta para uma outra ilha aqui próxima, que tem, sabe? Tipo, do outro lado do rio. Naquela praia ali. É um bom lugar para praticar caiaque. Como que a gente vai chegar lá? É só com um outro dos barquinhos. É de boa. Os ferry que tem aqui. Vocês pagam um preço mod com algumas moedas de prata e ele atravessa para vocês. Ok. Ei, vocês querem fazer alguma coisa enquanto isso? Vai demorar um pouco, mas... Agora é de manhãzinha, né? Quantas horas? Eu quero, cara. O que você quer fazer? Mais face spawns. São 12 horas seguidas de face spawns. Eu despeito. Eu vou fazendo scrolls, vai. Ah, cara. Sinceramente, eu vou... Eu vou me misturar no meio desse povo aí. E tipo... Eu tô querendo saber por que em real eles roubaram a permissão. Eu tô querendo uma espada só pra mandar ela na pera funerária. Beleza. E tipo... Você começa assim... Você fala, Ufem. Provavelmente não. Eu tô carregando a cauda comigo. Tá, beleza. De livre e espontânea pressão. Andando por aí, né? Olha, eu falo. Você fala, Ufem. Olha só. Não, eu não falo, eu falo scout. Ah, é verdade. Eu liguei scout, né? Ufem. Tem razão. Beleza. Então você pode andar por aí, ouvir as conversas, as pessoas, né? Que você ouve muito sobre esse cara. Esse Snorri Stone Eye. Tipo... Parece que até aos cinco anos atrás, mais ou menos. Quando ele ainda era como um terrível viking que atacava cidades, né? O Sul. Ele, tipo... Dizia que era meio louco. E que ele tava se preparando para o fim do mundo. Para o Ragnarok. Por conta disso, ele... Esse... Tá, então. Meio peritória, né? Meio desconexos. Ele, tipo, fazia vários ataques. Mas não ataques, como eu posso dizer, aleatórios. Ele atacava locais específicos. Onde ele poderia conseguir algum artefato poderoso. Pra se proteger do Ragnarok. Então os ataques dele eram, tipo... Preciso, sabe? Ele atacava ruínas esquecidas. Tassilônicas. Ou de outras situações antigas. Pra conseguir artefatos poderosos. E, tipo... Levar no forte que ele tinha aqui perto de Kalsgård. Ele tinha uma fortaleza. Perto de Kalsgård. Onde ele guardava os artefatos. Seria, tipo... A fortaleza pra enfrentar o fim do mundo dele. Mas, tipo... Ninguém fala nada dessa espada, sabe? Tipo... Ninguém sabe dessa espada. Eu vou mudar o nome desse cara pra Gabriel. É um horder. Esperando o fim do mundo. Aham. O cara deve estar preparado pra apocalipse zumbi. Invasão alienígena. Guerra dos deuses. E, tipo... Mas ninguém fala nada dessa espada, sabe? Tipo... Depois eles não saibam que tem uma espada lá dentro. Mas, tipo... O pessoal comenta que tem várias e várias riquezas dentro da... Da pirâmina funerária dele por conta disso. Ele tinha muitas riquezas, esse cara. Por conta dessa obsessão que ele tinha por armazenar coisas. Então, o barco tá carregado do tesouro. Se o Ragnaros... O Ragnaros não. O Garogar passasse por aqui, cara. Ele levava o barco pra ele. Certeza. Ele tem uns 10 pontos de plandre aí dentro fácil. Cara, 10 pontos de plandre aí dentro da gente agora. Tem uns 10 pontos de plandre fácil aí. F*** que triste. Vamos jogar as Cranchecas de novo. É aquela coisa, né? Quanto que vale o corpo? Sua voz tá muito baixa, Rafael. Ah, pera. E agora? Agora tá bom. Então, assim. Ok, então. Vamos nessa. Vamos caiacar pra ver no que vai dar. Porque eu acho que a gente vai afundar melhor do que o Titanic. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Ou podemos ir pra lições de caiaque? Eu fiz alguns scrolls nesse meio tempo. E... Bora lá. Beleza. E, tipo... Tá noitinha. Tá começando a escurecer. Como vocês podem ver pelo mapa aí. Deixa eu ver se tem áudio nesse lugar. Vocês estão ouvindo um barulho? Não. Não. E agora? Tô ouvindo o meu ventilador. Uns gatos me amando lá fora. Tem um barulho de ondas, eu acho. É, isso mesmo. Essa coisa é a mesma. Aqui, meus amigos. Um comprometido. Trouxe caiaques pra vocês. Tecos, você é muito impressionante. Eu tô procurando os caiaques, Caio. Resurso. Caiaques. Vamos pra cá. Caiaques. É. Estão aqui. Hã? Ah, ela quis dizer os de madeira. Eu achei que ela queria dizer as focas. Ah, não vai ser tão legal, então. Também acho. Cara, eu... Mas pode deixar. Assim que a gente tiver a chance... Eu vou treinar focas pra gente invadir navios em chamas. Tá aparecendo uma placa aí no seu negócio? Uma o quê? Uma placa no seu... Ah, não. Esquece, esquece. Tô vendo o meu gole errado. Ignore, ignore. Tô louco. Isso aqui é o caiaque, basicamente. É um barquinho em dois lugares. Um reino pra cada um. Basicamente. Pequeno, como vocês podem ver aí. Ah, cadê a caiaque? Na verdade tem a caiaque. A caiaque é o da... NPC. Vou pegar a caiaque. Então, tipo, é um barco pra duas pessoas, né? Cada um deles. Então dá pra... Ir em seis aí. Só que o Cristina vai falar. Eu acho bom ir apenas cinco pessoas. Afinal de contas, se vocês encontrarem o Wolf lá, ele tem que voltar... Vou pegar o quê? O Wolf, meu amigo? Se você encontrar o Wolf, ele tem que voltar em algum barco. Vou botar. Tá. Quem sabe remar essa bosta? Que onda? Eu... Eu devo saber. É um barco. Eu sei andar com barcos. É lá, duas rimadas pra frente, o negócio afunda e pega fogo. Vamos praticar, senhores. Por favor. Dois em cada barco. Ou um em barco que tá com o pessoal a menos. Dibs. Eu não consigo entrar no barco, porque o barco é móvel e eu também sou. Eu fico de lado no barco. Deixa eu fazer uma coisa aqui, talvez resolva. Barco como drawing. Eu não consigo me selecionar mais. Eu não consigo sair, eu tô arrastando tudo. A gente não sabe o meu estilo de caracai. Paz, sacas. A gente falhou no teste. Agora o barco está drawing. Vocês conseguem fazer o que quiserem comigo, eu acho. Ele tá drawing ou ele tá drawing? Não, ele não tá afundando. Ele tá sendo desenhável. Tá. Por exemplo, precisa de duas pessoas dividem barco, né? E uma pessoa pega o barco sozinho. A Okichassa tá dando umas instruções pra vocês. Tem que remar assim, assim. Estica as pernas pra elas ficarem meio retinhas. E rema assim, assim. Assim, assim. Ela tá dando aulas de como remar. Assim, assim. Assim. Ela tá falando no ar e mexendo a mão, sabe? Basicamente. Não é exatamente uma aula muito... Ok. Vocês vão basicamente ter que fazer um teste de Profession Sailor. O CD baixo até. E se as duas pessoas do barco, ou uma pessoa do barco, ou uma pessoa do barco, ou uma pessoa sozinha falhar, o barco vira. Ah, eu não vou sozinho aqui no sinal. Por que que eu não peguei um espírito da água? Beleza. Se você tiver Profession Sailor, você pode escolher 10. A Kiel dá tempo para o Profession Sailor. Então, ela não tem como ela errar, basicamente. E aí? Então, ela vem num barco aqui. Quem vem comigo? Bota o Yor, hein? É o Top. É... Ele precisa se manter seco. Aqui é o da... Ah! Se tiver alguma coisa que não pode molhar, coloquem aqui debaixo do barco. Se virar, não vai molhar. Eu garanto. Debaixo? É, aqui, ó. A gente, na parte da frente do barco, enfia os pés. Ah, tá. Se ele virar, não vai molhar. Fique tranquilo. Meu povo sabe... Ah, molha. Só que a coisa mais gostosa de ser remade de caiaque, assim que você enfia as pernas lá dentro, você descobre que já tá molhado. É. Olha, eu acho que eu vou gastar um scroll aqui. Eu acho que não vou ter outra possibilidade pra gastar. Cabei de descobrir que eu tenho scroll aqui. Waterwalk. Paique, né? Durante quanto tempo isso? Uma hora? Dez minutos por nível. Dá pra... Uma criatura por nível. Eu tô pensando em de pipa, Caio. Alguém me amarrou uma corda, eu... Eu jogo o Levitate. E vamos lá. Aí, talvez vocês percebam as pernas aqui. Convenhamos. Vocês conseguem enxergar, ainda onde vocês estão, né? Na distância, a fogueiras, né? Tipo, de onde estão os vikings, né? Onde tá o bar. E em 50 minutos a gente consegue ir e voltar? Espera assim que sim. Caramba, isso dura bastante. É o tempo que dura o Waterwalk. E dá pra 5 pessoas. É aquela hora que a gente para e pensa, por que a gente tá de caiaque mesmo? Porque o Waterwalk não vai funcionar no cara que a gente tá indo resgatar. Ah, droga. E caso acabe a magia. Vocês podem levar a magia e ficar na mão, assim. Se der merda, vocês usam. Eu acho que é uma boa. Eu posso fazer ele nadar, se ele quiser. Como que é? Vamos. Touch of the Sea. Ele ganha sem speed. Eu posso dar airbubble pra ele também. Ele não foi. Então, vamos querer andar de caiaque ou não? Hoje, que bora? Eu trabalho em conseguir esses caiaques. Vocês acham que eu fui numa loja e teve um caiaque aí? É complicado. Ok, vambora. Vamo lá. O Wernherd sozinho. Zandaluri, Spectrum em um. Iori e Kelda em outro. Beleza. Testem. Vamos ver se funciona. Vamos, meus amigos. Então, a Kelda pega os remos assim. O queima perfeitamente. Consegue andar sem muitas dificuldades. Cuidado, Iori. Vai pegar fogo a qualquer momento. Tô cantando. Um de nós tem que passar só? Só um de vocês. Se os dois falharem, o barco vira. Ok. I got this. Beleza. E o Spectrum pega o remo lá e, suplementemente, ele parece que sabe remar. Eu tô só fazendo o Rive-Roll. O Wernherd? Nossa, o Wernherd é rodando muito bem. Alpsaca, viu? Vocês são esquimós natuos. A próxima aula vai ser como caçar baleias no gelo. Deixa a gente passar na aula de resgate em navio enxame. E vocês ficam aí um tempo praticando caiaque, nadando, pra lá e pra cá, fazendo algumas manobras, sabe? Porque o caiaque é um barco bastante manobrável. Então, você consegue virar ele bastante facilmente. Dando drift. Dando drift, sabe? Ah, enquanto a Kelda tá manobrando lá, eu tô cantando, ó. Row, 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 e eu volto. E, ou então, um, dois, três, indiozinhos. E foi aí, vai, sobe. Até que Alves... Existe conceito de stealth pra cima a Alves. Até que Alves saca a falar, acho que eu tinha uma coisa pra passar. Acho que eu não fiz. Ih, fofó, fofó, eu não fiz. Ela fala, bem, meus amigos, enquanto vocês vão resgatá-lo, eu irei procurar um lugar onde nós poderemos escondê-lo, ok? Um lugar seguro, um caos pra nós. Tem a taverna lá. Eu não acho uma taverna um lugar seguro. Afinal de contas, ela foi arrombada durante a noite, não foi? Mas não roubaram nada? Talvez não encontrasse ninguém que eles querem roubar. Bem, existe um templo de Xelim aqui na cidade. Vão até o templo e procurem pelo padre de Xelim. O nome dele é, eu não vou lembrar. O nome dele é padre. Ela falou isso agora que a gente tá no meio da água. Estão aqui, estão aqui em seco. Entreguei isso aqui pra ele. Ele saberá que é um sinal meu. Ela entrega um token de barro pra vocês, uma moedinha de barro, que na frente dela tá desenhando um pássaro, tipo, meio tropical, sabe? Uma arara, alguma coisa assim. É um pássaro gigante que deixa apenas gigantes por aí? Não, é só uma moedinha com o desenho de um pássaro. Eu acho que é um bird of paradise. Pode ser, pode ser. Um bird of paradise. Você gerar ele era uma moedinha. É pra ser, acho que, símbolo de Xelim. Exatamente. Entreguei isso pra ele e ele saberá que vocês são meus enviados. Bem, eu vou até lá. Vou encontrar uma sear house para o Ulf. Boa sorte, meus amigos. Que os espíritos dos antepassados estejam com vocês. E ela se embrenha aqui na mata e vai embora. Espectro? Os espíritos dos antepassados estão com a gente? Eles estão sempre com a gente. Você perguntou isso pro pior cara que você podia perguntar isso, né? Exato. Eu não sabia se ele tinha invocado os espíritos dos anciões dessa vez. Tem alguém que não me inspira o antepassado andando pra vocês. Exato nesse momento. É que é o Venn game, né? Aham. É verdade. O Venn diz, falei, eles estão... And they suck. Eles estão. E ele não parece gostar muito da maré. E tipo, vocês começam a andar aí, né? Brincar um pouquinho de barco e tal, etc. Treinar mais um pouco. Preparando pra andar em direção a lá. Até que eu vou rolar um perception pra vocês. A gente vai falar miserávelmente, não aconteceu nada. Todo mundo passou. Também, né? O tamanho do bicho. Até que vocês percebem uma garra gigantesca saindo da água. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Vocês veem esta criatura aqui emergindo. Que diabos é isso? A gente já viu isso, não viu? Eu acho que não. Isso que eu enxergo assim. Cara, esse é um caranguejo gigantesco, sabe? Qual o tamanho dele aqui? Vocês estão vendo? Deixa eu ver. E roda em iniciativa. A gente achou um Kinder. Pega essa pokebola. Não era uma quest, um pós-grudo do mapa no Final Fantasy XIV. O nome da quest era It's Not Lupus. Acho que tem, tem sim. Tem uma cara gigantesca. Tão feliz quando tiver lá pra primeira vez, era difícil. Todo mundo enrolou. Vou botar aqui, ó. E o caranguejo. Primeira gigante é a Zanda Luri. Shark Eating Crabby. Tá bom, então. Dá pra tirar nesse bicho? Dá, dá. Só que, obviamente, você não está com o seu arco em punho. Você vai ter que, tipo, atacá-lo. De algum lugar aí do caiaque. Provavelmente nas minhas costas. Dá sentido. Eu saco ele. Você gasta uma move action pra sacar o arco. Você ainda tem cena de action. Beleza. Spectra. Não mexe o ombro. Eu já tomo dano suficiente por vocês. Não preciso tomar dano de vocês também. O botão do Standard Detect tá funcionando? Deve estar. Descove pra agora. E você dá um tiro com o seu arco. Deixa eu ver se eu for dele. E você acerta. A flecha é bem no... Foi no meu lugar. A flecha é bem no meio do peito dele. Tem uma flecha cravada no perder. Isso aqui é meio escamoso, sabe? Não fez tanto estrago assim. Fez um... Um buraco. Um buraco. Você passou. Tem um crustáceo. Cascudo. Eu serei Cascudo. Tantas piadas com Bob Esponja. Tantas. Eu senti vindo. Eu sou um oráculo da piada ruim. Meu Deus. Minha vida é uma merda. Eu sou um oráculo da piada ruim. Você não pode escapar disso. Beleza. Demit. Agora é a vez do Iori. De repente eu saí do nosso canal do Twitch e entro no canal do Twitch que você tá jogando CS, cara. Eu não sei como eu fiz isso. Peraí. Traidor. Eu não sei o que eu fiz. Beleza. Iori? Tá, tipo... O que é esse bicho? É um shark e tem crab. Ele é basicamente um caranguejo ou um esterois. Pobre tubarões. Basicamente. Tá, eu só grito. Olha, um caranguejo! E pronto. Passei. Como todo bom caranguejo, ele é mindless, né? Ah, esse povo de Sandpoint. Vaynerch. Meu arco e atira. Beleza. Se saca o arco, pode atirar. Vai, planeta! Beleza, você dá um tiro nele, mas acerta na carapaça dele, que é bastante dura, e puf, a flecha é ziada pra longe. O que? Spectro. Então, o que que eu vou fazer? Porque o Evil Eye, ele é mind effect. Você vai deixar ele não virar o barco. O que você acha? Eu vou ter que simplesmente ficar esperando ele dar dano no povo pra ficar observando. Não, pera, eu tenho um Light Crossbow. Beleza, a gente já descobriu quem é a esponja. Então, o que que é o Patrick? Oi, ai! E você é o Pinto? Nossa, cara. Imagina, imagina todas as piadas que dá pra fazer com o Messer de Não, aqui é o Patrick. Não morre, não morre. Ok. Ah, eu vou dar um tiro com um Crossbow, porque eu tenho um Crossbow. E aí? Saca um Crossbow, vou debaixo do Kayak e atira. Realmente, essa flecha passa e bate na... No casco dele, né? Na concha dele. Aí ele ata pra longe. Cadê a Hidrofobia? Aconteceu com isso. Desde o Caranguejo. Ó, eu vou atacar alguém aleatoriamente aqui, tá? Não sei quem vai ser ainda. É seu Yuri. WTF? E aí a gente se dirige até aqui. Aí você vê o Caranguejo lá. Onidonite Sanne. Mais ou menos isso. Igual o final de The Walking Dead. Andando até aqui. E... A gente ataca, Yuri. A gente bate com a pinça dele, basicamente. Cara, dá o dano. Uh, rapaz. Isso vai machucar, vai machucar mais tanto. Yuri, eu te causei 16 de dano. E não o bastante. Te dei grapple. Gente, você tá na garra do Caranguejo. Pescou você no barco daquela. Aquela garra do Caranguejo até dá uma balançada, sabe? E aí a gente trouxe aqui pra cima. Tá aí na... Em cima dele. Eu grito pro Caranguejo. Esse é o Yuri. Ele não é um tubarão. Eu não sou um tubarão. Esse... Qual que é o tipo de bicho que esse daí é? Ele é um verminho. Ah, mas já não funciona o inverno. Isso é animais. É, mano. Dá pra tirar dele, sim. Causar problemas priori? Dá, sim. É bem grande. É bem grande. Tá, eu só vou pedir pro Falcão ficar aqui, então. Beleza. Eu vou fazer o que exatamente? Flanquear. Flanquear pro Warp não funciona. Tem que ter um... Ah, eu não tenho esse repeat ainda. Posso fazer o quê? Por exemplo, o Falcão atrapalha o ataque dele, a defesa dele. Por um ataque ali. Será que rola o Falcão atrapalha o ataque dele pra não pegar o Iori? É, acho que esse daí já foi. Só... Dá pra ajudar o próximo. Pode pedir pra ele dar aid pro Iori de alguma forma? Tá, pode sim. Beleza, então. Posso dar uma subiu? O Falcão voa, ele tá em algum lugar parado. Vai até aqui em cima e vai tentar te ajudar, Iori. O guarda-sema vai te ajudar. Iori? Não, mas eu ainda tenho que agir, porra. Desculpa, eu sempre faço isso. Vai lá. Pessoal que tem bichinho, eu sempre faço isso. Eu pulo o turno da pessoa. É rapid shot, então. Beleza. Iori não se mexe. Beleza. O primeiro ataque, você bateu na casca dele e resvalou. O segundo você acertou. Só que o segundo foi andando triste. Foi andando triste. Nossa, 18 não acerta, que merda. Acertou, tipo, o cara passa dele, uma parte que é meio dura, mas ainda entrou um pouquinho a flecha. Iori. Tá, tipo... Tá sem microfone de novo. Lá, ele não tem pressa, tá com o quarto da boca. Alô? Alô, agora sim. Tá, tipo... Primeira coisa. Au, isso dói! Me larga! E eu tento cunhar uma magia em mim. Beleza, você tem que fazer um teste de concentration. Vamos lá. Concentration, casta level check, ou um concentration check? É, um concentration check. Você sabe desse, Edith? Desce, Stephen? Pra grapple, não. Eu acho que não é fácil, não, Kai. Eu também acho que não. Concentration... Ok. Eu acho que não passei. Como a gente se jogou aqui? Grease. Dois, deixa eu ver. Grapple do Pin. É 10, mais o CMB, mais o Spell Level. Ah, então é 10, mais o CMB. Não tinha rolado, CMB... Não, não passou. É difícil, bem difícil. CMB dele deve ser no mínimo 10, eu acho. É bem difícil passar assim. O cara é grande e forte. Aham. Vaynerd? Cadê a Keldan? Ah, eu falei que não funcionou. Tô falando de novo. Agora foi. Ela vai dentro de você. Keldan... Tá aqui na distância do cara. Ela simplesmente... Saca a Long Sword dela. Ela tá no barquinho com a Long Sword batendo, sabe? Ela erra miseravelmente. Ela vai rolar 1 no dado. Uou. Agora sim. Vaynerd? Beleza, Caio. Eu vou fazer meta. Eu quero me levantar. Rular do meu barco no barco deles. E daqui pular no caranguejo e atacar ele. Eu acho que vai 2 barcos pro chão. Beleza. Então rola um Acrobatics primeiro. Holy crap. Mas se você conseguir saltar sem... Sem corrida é difícil. Isso não vai remando. Só reming. Tá bem. Porque isso é burro. Beleza. Deixa eu pegar aqui essa... Normalmente a dificuldade seria 10. Se não você não teve seu... Se a dificuldade era 10, ele consegue passar. Porque eu acho que só dobra. Acho que é. É 10 a distância. Vai aqui outro, né? Eu não sei quanto que é pra fazer long jump. Deixa eu ver aqui. É, tem pitch DC-10. É, é a distância em fixe. Basicamente a dificuldade. Só que pula aqui. Beleza. Ao pular aqui no barco... Isso era dizer que o barco está bastante desequilibrado. Role em Profession Sailor aí vocês dois. Pra manterem o barco equilibrado. Ai, ai, ai. Eu não tenho reroll nesse personagem, viu? Não, não tenho certeza. Beleza. Por mais, tu não era esperando isso. Pode rolar Profession, se você não tiver Profession, se você não tiver Profession. Sabe, dá na mesma. É a mesma merda pra gente. A Profession Sailor é puro. Dá na mesma. Ok. E agora eu preciso pular no Carangueira. Beleza. Outro Acrobatics. Agora é mais fácil, já tem impulso inicial. Beleza, aí você pula no caranguejo. Caranguejo. Pode atacar. Samurai. Não desonre minha família. Agora ele tá desligado. Aqui eles estão. Ligados. Beleza. Vamos lá. Katana te def... Boa, crítico. Cara, fecha o... Cadê o Max? Cadê o... Banzai! Não é Banzai. É patalão que eles fazem para atacar. Aqui é, né? É. Ele gritava sushi nesse caso. E cara, você fez um belo corte no caranguejo. Cortou uma das patas secundárias e ele... Cara, é 11 mais 6, tá? Aquilo é um 6, não é um 8. Cara, eu não estou sem óculos. A minha era um 8. É, eu acabei de lembrar disso. Beleza. Spectrum. Você viu o Vayner pulando. Tipo, pulou o barco de vocês, deu uma balançada. Ele pulou no caranguejo e... Chegou cortando uma pata secundária dele. Vocês estão vendo o meu dele? Não sei, tem muita vida ainda. Parando em metade ainda. Tá, eu vou usar uma habilidade do... De Spirit. Vou jogar Stardust. Você virou Mood Ares. Você vai fazer o Stardust Revolution? Quem dera fosse tão útil. Então, ele está brilhando como uma... Ele tem Light como se fosse Candle nele. Ele não pode beneficiar de Consuming ou Invisibility. E ele tem menos 2 penalidades em Ataques e Perception baseados em Visão. Ah, então você jogou o que exatamente nele? Qual é a aparência dessa magia? Eu não sei, não é uma magia, uma habilidade do Spirit Ability. Ele jogou uma cupulina no bagulho. É, eu joguei, tipo, Luz das Estrelas nos bagulhos dele. Ele está se sentindo fabuloso, que nem o Terek. Tchuuu. Eles mencionaram efeitos especiais novos no 20, né? Awesome. Nossa. Tipo, sei lá... Um bafo de Slime, por exemplo. Ia ser útil naquele jogo anterior de... Esse cara era vomitando, né? Concentra, Caio, concentra. Então, eu estou brilhando, então eu não posso ficar com o Stardust, né? Beleza. E tem menos 2 em Ataques por 2 rodadas. Ele solta o Iori. O Iori cai na água. Ele envio a Bigger Fischer em The Sea. E ele vai com as duas garras em você, Vaynerd. Eu ia te corrigir dizer que, tipo, é Bigger Fischer, mas acho que nesse caso você está certo. Você é Bigger Fischer. Bigger Fischer. O pescador maior. Tá certo. Beleza. Primeiro, passa muito acima da sua cabeça, assim, bem errado. E o segundo eu não sei. Quanto se você há? 10 mil. Beleza. Beleza. O segundo eu te acerta. Eu tenho consul, a gente tem ele mesmo. Eu te causei 17 de dano. O menos 2 dele não ajudou. O menos 2 não ajudou. Eu estou com o menos 2 em Ataques? Sim. É a Purpurina. Purina do céu. Aqui fala 22, Vaynerd. O que eu vou ler? O que eu te acertei ainda? Por um. Não, é 22 aparentemente. 22 mesmo, então eu te errei. Então a Purpurina funcionou. Porra. Aquelas duas garras em cima de você, você abaixa da primeira e dizia da segunda. Você puxu. Zandaluri. Eu estou ajudando. Eu estou ajudando. Ah, rapid shot. Falca, eu vou continuar lhe ajudando. Beleza. Agora, você acertou o primeiro. Segundo, tem point blade shot, você acertou também. 20 e 20. Agora, foi um dano bonito. Ih, tipo, você cravou duas flechas nele, sabe? Uhum. E ele caiu bastante agora. Está vendo ele aqui agora? Tem o vilão na frente. Não me joga no mar. E, Ori, você está no mar, basicamente. Finge que é um tubarão, E, Ori. Não, não finge não. Não finge não. Cai, eu consigo me mover, né? Não consegui nadar. Swing. Ainda com o movimento, certo? Sim. Tá, eu me teleporto para cá. Eu dou um slide para cá. Entra na água, lá. E me mergulhando as mãos, ele fica ali. Trai a transporta para lá e ele fica nos pingos d'água do chão. Chega ali, né? Eu grito, seu desgraçado. E solta um mito seu mágico potente nele. Está aumentando com essa level em 2. Potente. Não foi tão potente, mas foi bom. O dano foi bom, até. Beleza. Missile e Magic. 11 de dano. Você manda aquela rajada mágica, acerta o cara e causa 11 de dano. A Kelda vai bater nele com a longitude dela. Ela está no barquinho, sabe? Ela levanta também. É isso? A pergunta, na verdade, é, cara. Eu estou flanqueando o bicho com ela? Eu acho que não, porque você não está com o pé no chão. Está meio em uma posição não muito boa, digamos assim. Eu tenho o bicho mais alto. Isso você tem, é verdade. Esse é o bônus de mais um. Cara, aqui é o derra. Ela tem de banho para acertar. Ela tem mais seis, ela está rolando mal mesmo. Ela erra. Ela tenta dar um golpe, mas pega uma parte dura do corpo do cara. Vaynerd? Ok. E vamos nice de novo. Beleza. Mais um corte. Nove de dano. Espectro. Hum. O que eu faço agora? A minha parte futil já foi. Eu não posso... Ah, eu tinha que... O Iori, cura... Foi dois turnos dele, né? Não, foi dois turnos meus. Cura... Dez de vida aí, eu esqueci de puxar o dano pra mim. Então você sente a sua dor, sendo a minha sobrida pelo espectro. Dez de vida aí, eu acho que eu não vou fazer nada, mas eu não tenho nada pra fazer. Ele vai te dar dois ataques de garra, Vaynerd. Um ele erra. Um ele erra, erra feio, bem feio. O outro ele acerta, bem bonito. Treze de dano. Um você esquiva, o outro vem logo, tipo, por baixo de você e puxiu, te acerta. Só que eu acho que eu não te agarrei. Deixa eu ver aqui sua defesa. Bem, eu não te agarrei. Zandaluri. Outro Rapid Shot aí. C, acerta os dois por conta do Pond Bank Shot de novo. O dano foi 14. Tipo, ele tá muito machucado. Ele tá... Cortado, cheio de flecha. Tem uma parte dele que tá meio queimada do lússil mágico. Iori? Eu fiquei puto que ele me bateu. Eu vou mandar mais um lússil mágico pra ele. Mais um lússil mágico pra ele. KS! Não, porque os dados estão horríveis, cara. Olha os dados. Tá molhado, cara. Molhado não funciona direito, você tá achando? Né? Bem, ele tá com um de vida. Agora é hora da Keldar brilhar, cara. E a Keldar mete a Longsward nele. E ela tira um no dado. Vaynerd. Vai ser o Falcão, vai dar o KS, né? E o Vaynerd também. Acho que vai. O Vaynerd bateu na espada da Keldar no meio do combate. Ah, elas se encontraram no ar, assim, sabe? Aí ninguém ia ser pra ninguém. Não, ele vai me acertar. Essa é a doit. Ele vai acertar o Max. Ai, ai, ai. Não, eu não acertei. O que é isso? Cara, Guia, Ju? Você isolou essa parte. Você isolou, ela é tão brilha. Essa flecha deve ter acertado alguém em área, velho. Sério mesmo. Cara, o carangueiro você não acertou. Mas você vê um peixe boiando com uma flecha nele, sabe? O Vaynerd, Kuro 5 de vida. Yori, você tá com mais de 5 de dano tomado? Tô. Então, Kuro 5 também. Tá. O mês da criatura aqui. É, desgraça. Ela vai atacar. Você fez alguma coisa errada com a sua vida, né, Vaynerd? É, eu digitei mais 5. Ele só aceitou 5. Ok. Dessa vez, ela acertou muito bem os dois ataques dela. Tipo, ela pegou você com uma garra, pegou com a outra e fez um corte, assim. Te causei... Um total... 40 de dano. Não, 30, 30, desculpa. 30 de dano. E você está grappled. Tá manconchos, as well. Então, você vê... Ela agarra rasgando parte do corpo dele, a outra agarra segurando, ele apertando e ele, tipo, desmaiado, né, solta a espada. Não consegui roubar freg, infelizmente. Ataca com o passarinho, ataca com o passarinho. Ataca com o passarinho, ataca com o passarinho, ele vai roubar freg. Eu fico tão impressionado com a preocupação. Bite. Não foi. Não, deixa o passarinho tomando conta do Vaynerd. Eu vou clicar aqui no bite, não, não foi. Mas o ataque dela não soma mais um, que é point blank. Mas é 20 o mínimo. 20, você abre o cara. Ah, é 20, eu acho que era 19. Não, é 20. E hoje, você vê lá, o Vaynerd, consciente, nas mãos do caranguejo. Ah, cara, eu tô sem missão mágico. Caralho. Eu me teleporto pra cá e... Deixa eu ver, pra onde eu consigo ir. Vai, irmão. Poderia fazer, mas eu não é riscado. Não mais que o Vaynerd, consciente, na mão do caranguejo. Eu consigo vir até aqui, mais ou menos, e tacar Burning Hands. Tá na água? Vai queimar o Vaynerd. Ele não tá em uma parte em cima da água, ou assim? Oi? Mas ele já na garra do caranguejo, de um momento. Não vai acertar ele. Tá, então vai... Eu me teleporto ainda no ar e eu tô com Burning Hands. Direção, mais ou menos, que não vai pegar algo do Vaynerd lá. Breath, né, Burning Hands. Breath pequeno. Sai fogo da sua mão. E, tipo, é o suficiente pra deixar eu derrotar aquele atleta. Tá fundido. E, tipo... E eu caio na água? E você cai na água? E você e o Vaynerd na água? Eu tô afundando, porque acho que eu não sei nadar. Não, você não tem skill, não quer dizer que você não sabe nadar. Você sabe boiar, pelo menos. A não ser que o Vaynerd esteja trapecho no momento. Exato, passou. Você rolou um stealth. Você rolou de stealth? Ah, não é swing, pera. Começa com essa também. Nada bem, não tem problema. Você rolou um 13 no dado. Não deve ter penalidade de swing, imagina. Olha, eu tenho menos 2 de força. Ok, você tem menos 2 de swing. Não vou ter penalidade, mas você conseguiu ainda. É de que eu ia dar dia 10. Beleza. A Kelda pula aqui na água, né? E pega o Vaynerd, tipo, o Escoça-Zéle, segura a espada e traz de volta pra praia. Quanto você tem de vida, Max? 35. Ao todo. Você tem 35 de vida ao máximo? Uhum. Como? Você tá com quanto agora? Menos 3. Menos 4 se chegou em outro round. Não, porque eu vou continuar absorvendo o seu dano. Acho que o primeiro absorvido é entrar, você para de se engrar já. Ah, então. Cara, eu tenho mais vida que você, Max. É porque ele conta como Rios, aparentemente. Uhum. Eu vou lá em Malton. Enquanto vocês estão aí fazendo os primeiros socorros no Vaynerd. Eu posso... Vai rolar rio? Vai fazer o quê? Eu posso curar, eu tenho uma magiazinha. Ô, Max. Sobe mais 30 de vida aí. Cacete. Caramba. Você fez? Eu não toca ele. Eu só tô puxando o seu dano, cara. Ele pega o canudinho, coloca na sua ferida e começa a... Garra a sua ferida pra ele e vai abrindo a ferida. Ele vai curar 5 por torno até ele morrer. Ou até ele curar. Ou até gastar uma immediate action pra cancelar o efeito. E quando vocês estão aí nessa brincadeira de quem cura mais, quem cura menos, vocês veem barulho, né? Tipo, comemoração, gritos, rojões, etc. Gol do Corinthians. E vocês veem uma imagem no meio do rio. Eu acho que a nossa deixa, hein? Oh, fuck. Eu tenho, imagina, eu só tenho. Yep. Só não está tão alto o fogo assim que nem no desente. Apenas um fogo pequeno em cima da pira. Bem pequenininho. Não é esse fogo absurdo que vocês estão vendo aí. Vector, você tem condições de se curar? Eu tenho. Então, se cura aí, vamos lá. Eu espero que não tenha mais caranguejos no meio do caminho. Tá. Eu vou... Primeiro vai ser o meu Hex. Eu tenho um Hex of Healing. Mais cinco. Quanto que eu curo extra? Gente, não vou poder jogar muito mais não, tá? Talvez, né? Você já pode parar aqui, então. Não, termina de fazer as curas. Eu quero chegar no Platt Twist. Não sei se vai dar tempo. Acho que não, cara. Ah, então a gente para depois da cura. Vou fazer uma marquinha em mim, porque eu já gastei o Heal em mim. Se eu posso fazer isso uma vez a cada vez de quatro pessoas. Ah, então. Se for ter mais combate, eu já gastei bastante coisa também. Eu não gastei nada. Vocês nem imaginam. Nem aqui, olha. Ela não acertou nenhum ataque também. Gastou nem o fio da espada, até. Não é que ela faça muita coisa, né? Ela entra em fúria e erra mais feio, se eu me lembro, né? Ah, é verdade. Só que ela aqui é bárbara. É verdade. Tem versões dela não bárbara. Todo mundo pode criar mais 25 aí. Quem estão mandando? Você deu um tchan, não. Dois. Valeu. Então, todo mundo. Que eu tô de fúria. Também. Você deu uma boa curada aí. Parabéns. Parabéns, espestro. Os calhé que estão flutuando. Deriva lá, né? Sobrou só um. Eu não consigo segurar. Eu não consigo segurar. Ó, o falcão deles. Eu acho que o nome desse episódio vai ser... O nome desse episódio vai ser... Nenhum caiaque foi ferido durante as filmagens. É um ótimo nome. Nenhum caiaque foi ferido durante as filmagens. Pode ser. A gente nem virou os caiaques, cara. Tava pensando em colocar aquele clássico nome. Invadir um barco. Aderiva em chamas com caiaques. Também vai ser emocionante. Eu acho que pode ser o próximo. Também. Ou é o subtítulo, entendeu? Nenhum caiaque foi ferido durante as filmagens. É que o próximo, cara. O nome dele já tá definido há algum tempo. Um evento muito interessante que vai acontecer no próximo episódio. Ok. Eu diria que a internet vai explodir no próximo episódio. Eita. Todos os memes juntos assim, sabe? Beleza, então. Prepara o botão de regiquit, mano. Merda. A moda regiquit pega tremer. Alguém perguntou aqui o que perdeu até agora. Bem, basicamente... Onde? Ele tá acabando, na verdade. Basicamente, eu não sei se você viu o episódio anterior e tal, né? Mas eles saíram na fazenda e estão indo atrás do velório do Snow... Tony Eye, que era o cara que ia ser cremado nesse dia. Eles estão prontos pra invadir o barco funerário deles usando caiaques no meio da noite. É isso. Bem resumindo, conciso... Então, vocês querem parar aqui ou que a gente chega no barco, pelo menos? Para aqui. Tô rolando. Tô rolando. Tô rolando. Ah, eu podia jogar... posso jogar até umas 11 e meia. Não sei se dá pra chegar no barco até as 11 e meia. Dá sim, mas o barco é só... Só ninguém ficará no teste de Profession Sailor aí. Isso, Caio. Não subestime, Caio. Vocês voltam pros barcos. Eu sugiro colocar frente, em vez de colocar espectro, o arco. E rolando em Profession Sailor. Aqui é o da rola e passa. Então, tem que ter um teste. Então, ela vai de boa navegando até o barco. De boa, não é igual. Olha só, Caio. Só que o Bernard vira. Ok. Tipo, caralho, velho. Você conseguiu pular de um barco pro outro, pular em cima do caralho e beija, não consegue navegar essa merda. Escapou o remo, né? Então, tá lá, vocês navegando, né? Rolem aí, Bernard. Spectro. Tem que passar pelo menos um de vocês passando o teste. Venerge? Venerge não. Spectro usando a lua. Eu errei, meu. Eu tô 17. Eu não vi. Eu não vi. Então, você rolou o seu. Foi de boa, né? Então, tá lá. Que é aula remando. Você remando. E o... A gente vai pegar o rei, mas o que ele pega e o barco vira. Só que o barco é silencioso. Pera, deixa o Falcão dar mais dois pra ele. O Falcão tá segurando lá o remo do outro lado. O Falcão pousa no remo pra fazer contrapeso. Aí o Venerge vê que tá quase virando. Ele dá um fervor com guidance. O Falcão bica a cabeça dele toda vez que ele vai fazer uma coisa estúpida. Pra virar o barco, não dá-se de força, basicamente. Aspa. Descer quanto? Só pra eu perguntar. Não é muito alto, não. Para de chagar, cara. Você não vai passar. Você passou. Aí você tá lá, brigando embaixo d'água, né? Você faz uma força grande com o seu corpo, né? E vira, assim. Uma virada de corpo e... Você volta pra... Pra parte de cima da água e tá todo molhado. Seu coca de samurai tá arruinado, basicamente. Cara, eu já tava molhado antes. Eu tava inconsciente na água. Verdade. Não, você tava na mão dele. Ah, é verdade. Você ficou na água. É, caralho. Então você tá mais molhado ainda. Beleza, só rola mais um. Agora passa, por favor. Caralho. Agora passa, pessoal. E vocês vão remando em direção ao barco viking pegando fogo. Ok. Vamos chegando até o barco. Tá de noite. Tá, não teceu já. Já tá escuro. Eu só errei na configuração do barco. Né, eu coloquei o... Osandadori com o Iori ali. Só que a aldo não tava aqui, né? Os meus planos. Mas ela vai estar aqui. Então vocês chegam no barco. Tipo, é como eu escrevi pra vocês anteriormente. Tipo, é um barco viking, né? Um ship tradicional, né? Só que, normalmente, ele é um barco fundo. Um dos vikings que tem fundados com seus membros. Esse aqui, eles improvisaram com o velho em cima com tábuas. Então, tipo, é bem baixinho aqui, sabe? A distância entre o Convés e a borda do navio. Porque é aquele improvisado. Tem cal, cal. No centro, tem o... O que parece ser o corpo enrolado em tecido, né? E toda essa... Em volta do tecido aqui, tipo, na periferia funerária, tá cheio de líquido inflamável. Cheio, 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 cheio. E aqui em cima, tem o que parece ser uma pequena tocha pegando fogo e sendo suportada por uma... Uma tira de couro. Eventualmente, o fogo vai derreter o couro, né? E a tocha vai cair na pira. Quando isso acontecer, pux... Ela acende instantaneamente. Porque tá cheio de líquido inflamável aqui. Mas, enquanto não derreter, ou se vocês tirarem daí a... A tocha, né? Vocês conseguem retardar bastante a... Ah, o fogo. E... É, eu tô pensando em segurar a tocha. É, uma possibilidade. E aqui tem uma espécie de alçapão que dá pro andar de baixo. O que vocês querem fazer? Bom, vamos subir, né? Segurar a tocha. Vocês sobem, amarram o ar. Eu queria poder fazer um roll de perception ali perto da porta pra ver se dá pra ouvir alguma coisa lá embaixo. Beleza, pode ir lá. Você vai dizer que eu tenho uma magia muito boa pra rolar qualquer coisa de stealth que a gente possa... Qual? Daylight. Beleza. Zandaluri, você coloca dentro da porta e ouve com bastante atenção e você parece ouvir barulho de corrente inarrastada. Eu não sei o barulho de corrente inarrastada. Você faz um barulho de corrente inarrastada. Tá ali, clim, clim, lá embaixo. Mas, nenhum som de pessoa gritando, pedindo por ajuda, nada? Não, só corrente inarrastada. Tá, eu falo isso pras pessoas. É só pra gente ter certeza que esse corpo aí tá morto mesmo, que é alguma coisa mágica nesse barco. Vocês querem olhar lá? Detect Magic. Olha, aqui em cima você não se sente nada mágico. Tirando as coisas de vocês, que vocês já sabem que é mágico, sabe? Vou tirar pra pegar a tocha. Mas aí você tira. Então, você tira a tocha. Enquanto a tocha não tocar na parte inflamável, não vai pegar fogo. Eu vou tirar a tocha e segurar ela. Caio. Não, mais fácil. Tem uma ideia melhor. Dá Create Water, apagar a tocha, botar Light na tocha, coloca ela de volta no lugar. Olha só. Que ingeniosidade. Não, 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 não. Vai que eles acham que alguma coisa deu errado. Mas eu posso botar fogo no cadáver depois, se precisar. Eu ainda tô com a Fireball salva. Gente, eu tô segurando a tocha. Vai lá e veja o cara e a espada. Tá, eu dou knock-knock na porta. Yo, alguém aí. Ninguém responde. Bom. Não, 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 não. Bora. Eu vou na frente. Você vai ficar em cima, Vaynerch? Só pra avisar que eu amarrei os caiaques aqui, e saltar, pro barco não ir, os caiaques ficarem, e a gente não tem por onde sair. Então, tipo, eu vou só pra perto da entrada. Pode abrir esse negócio? Quer abrir? Abre. Pode abrir. Abre. Deixa que eu... Vai, eu abro, se vocês quiserem ficar pra trás, alguma coisa. Beleza. Vocês abrem aí. Eu tô mirando lá embaixo já, com o ar. A primeira coisa que vocês veem é muito, muito tesouro abarrotado aí embaixo. Muito tesouro, sabe? Tipo, pedras preciosas, ouro mesmo, elmos, vikings lindíssimos, espadas, machados, escudos. Tipo, é muito bonito, as coisas que estão aí dentro. Cai. Vocês vão entrar aí? Oi? Pegue o holding, tá na mão já, tá? Tem uma baga de holding? Acho que a gente tinha, não sei. Não sei. Eu não lembro. Beleza, eu... Meu Deus, tem sim. A gente comprou uma. Beleza. Alguém mais vai descer? Lógico. Bem, você vai levar uma tocha, a Staphal White, por exemplo? Porque senão você não chega lá. Eu tenho um oeste. Beleza. Então, vou te dar uma... Uma tocha. Tem o C? É verdade, acho que a gente tinha ligado o que tem lights agora. Todo mundo vai descer? Sim. Tô com um baga hold na mão já. Se eu ficar aqui em cima, tá. Então, aqui, a outra vai descer também. Tipo, eu tô falando... Vênus, de olho que a gente tá de tesouro, a gente tá rico. Piori. Vá, porra. Ah, foi mal. O cara tá morto. E, como eu falei antes, né? É basicamente um barco viking tradicional, né? Com bancos aqui e tudo mais. Cheio, um botado de tesouros aqui. Muitos tesouros mesmo. E tem uma corrente presa aqui no mastro do barco, Que, aparentemente, tá esticada levando até aqui. Ah, vou avançando. Cara, eu tô aqui atrás, tipo, jogando tudo com ter tesouro pra dentro da barco, eu falo de. Beleza. Vai puxando a tocha. E, Miori, para com isso. Para de se respeitar aos mortos. Mas ele tá morto. Exatamente. Para de se respeitá-lo. Beleza. Posso pedir desculpa depois? Nas suas orações. Se alguém puder arrastar a tocha, aí fique à vontade. Eles podem fazer isso agora. Thank you. Ah, larga a tocha, é minha? É minha? Tira a mão. Eu acho que é. Quando ela tá me riscando, assim, dá problema com a cor. Não, eu só tô pegando a tocha do Stefan mesmo. Cacete. Beleza. E você fez um andando? Em direção A. Fuck you, Mariano. Em direção A. Fuck you. Qualquer pessoa que tiver mexendo, não. Acho que agora é o João. Acho que o João. Ah, ele tá vendo, na verdade. Ele vê o seu personagem. E você tá andando aí na frente, né? E tem uma estranha névoa aqui na frente, sabe? Tipo, uma névoa dentro do barco. Alguém dentro da tua tocha. Isso aqui é apagado dentro da tua tocha. Isso aqui é apagado, sei lá. Parabéns, João Paulo. Parabéns. Eu sou Jarva. Eu sou help. Tá falando nada de útil, ainda vai e apaga a porra da tua tocha. Aquele momento awkward no meio do grupo, né? E nesse momento, você vê que tem uma névoa aqui na frente, sabe? Tipo, estranha uma névoa na frente da cabine. E dentro da névoa, você vê essa figura. Kai, eu vi isso também. Isso é o clube. Agora você viu. Ele gritando assim. Tipo, saindo uma fumaça do corpo dele. Sai do corpo cheio de diabo. Eu viro a bag of road de cabeça pra baixo. Desculpa, desculpa, desculpa. Não foi por querer. E ele levanta o machado. E prepara pra atacar o espectro. Mas, paramos por aqui. Ok. Kai, faz o palco. Diga. Puxa essa tocha mais pra cima. Traz ela pra frente. Como assim? Pra cá? Botão direito nela. Traz ela pra frente. É, botão ali é acima do espectro. Ah, tá. De front. Entendi, tá. Coloquei. Eu acho. Foi? Não sei. Não. Não. Mano, de boa. É que o espectro não dá de pra trás. Mas é à toa que ele personou. Não, não dá. Não deu pra ser pra trás. Funcionou. Talvez não tenha funcionado pro espectro, mas pra gente. A gente tá vendo certo. Ah, não sei se funcionou. E, tipo, vocês veem essa criatura aí. Ah, tá fumando. Obrigado. Você vê essa criatura aí gritando aí em cima de vocês. Mas, como eu já disse antes, paramos por aqui. Ok. Bem, obrigado pra quem assistiu. Obrigado pra quem vai assistir ainda no YouTube. E eu não sei, eu acho que semana que vem, talvez, tenhamos de volta. Depois dessa nossa pausa, que tivemos aí de quase um mês, de julho, a gente vai voltar a tentar fazer um pouco mais frequente. Obrigado.